Fala galera do Kroki, que fala Mrs. Kendi, é mais conhecida como Kendi, trazendo mais um episódio pra vocês de Ark Eterno, olha o que lindo desse bicho As penas dele são meio que metalizadas, ó Eita, uma cortada também Mas ó, as patinhas dele são douradas Olha, esses bichos é lindo Só que... Sabe o que eu queria fazer? Eu queria encontrar um parzinho pra braboleta, eu tinha visto uma braboletinha por ali Deixa eu guardar este grifo Que eu acabei de chegar em casa, falei, vou guardar no meu grifão É, não dá muito dano, mas Ele dá um foguinho que Quando você bate, ele dá um fogo Que tira dano, né? Espero, não parei pra calcular Por isso que eu não tava vendo minhas coisas Ah, tem fruta aqui, pelo amor de Deus, tô morrendo de fome Deve ter algum desses strikes aqui Ô meu Deus Ô meu Deus, eu tô realmente presa Tá, eu vou fazer aqui, eu quero... Ué? Pera aqui Quero... Esse é o problema do Ark 1.500 Obrigada Agora eu coloco aqui Devolvo isso Deixa eu guardar essas coisas aqui em algum lugar Atacar aqui em algum lugar Ah, deixa eu pegar se tem um pote Eu nem peguei, tá tudo aqui Cadê? Aqui, ó Tudo Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Eu não fico andando cheio de coisa, né? Queria achar um desses coelhos Nunca achei Mas ele disse que tem Então deve ter mesmo Ah, nunca achei O que que era pra eu guardar? Eu tô guardando tudo Bom, vamos ver se a gente encontra uma braboleta Mas pra pegar a braboleta é fruta, né? Tem que pegar a fruta O meu Rex ficou lá Esqueci Depois eu guardo ele Espero que eu lembre Coisa que é bem difícil Mas eu vou lembrar Eu peguei todas as mejas da última vez, né? Mejo P.A.W. Cadê? Quero só 1.909 O Tani Obrigada Vamos ver se a gente encontra uma Guardei Tudo guardado Tudo certo Tudo lindo Tudo maravilhoso Vamo-nos Ih, pousei Desculpa a mania É que quando o bicho voa Eu sempre faço ele pousar Eu tinha visto uma Por aqui Por perto de casa Tem um trequezinho ali Trequezeira Ali, ali, ali Olha lá na água Ali, ó Tem que ser macho Acho que essa aqui é fêmea, né? Se eu não me engano Chama ela de braboleta Então acho que ela é fêmea Essa é o quê? Mano, a espalda muito Vai que eu não falo agora A espalda muito Dessas boboletinhas Por aqui Cadê? What? Ah, ela pousou Mil fêmea Não Não é você que eu quero Vamos ver aqui pela praia Pelo visto ela gosta de praia Sou praieira Ó Tem outra aqui Tá brincando Macho 960 Acho que tá bom Será Não caiu? Será que tem outra por aqui? Tem não? Tem mais praia pra cá Tem uma praiona aqui Olha a borboleta pegando sol ali Macho 1040 Ai meu Deus Esse pozinho dela Ó Esse pozinho dela não dá topor não Uma mordida rapaz Ninguém me segura Rapaz 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 Mano Tem um engraçadinho barulhinho dela andando Tudo bem Senhora borboleta macho Na real é minha fêmea né Porque eu vou checar essa cara É a fêmea mesmo Tá Eu tava em dúvida Será que tem tipo Kibu pra borboleta? Olha só Tem Harry Flower aqui Pera Descobri um negócio engraçado aqui Aqui ó Tem Harry Flower Loucura Vivendo e aprendendo Tá bom já? Tup Tup Não? Deixa eu ver quanto falta Galera quando tiver patamar eu volto Tá patamar Tá patamar Tá patamar Tamo Será essa das cruzas? Será essa das botas? Eu nunca coloquei boboleta Ah não cruzam O que que tem gênero então? Pronto agora tem um parzinho de boboleta Trististão Trististão Vou deixar isso aqui pra Kiara Tá bom Eu peguei o pick up Peguei Mandar ela lá em casa e bora atrás de um bicho Atrás de um bicho Mandar ela aqui Mais perto É um dragão Oh um dragão Tem um piteiro ali Mal bizarrão Cai Achei que vocês são filhotes Vocês não tem filhotes Até meu dragão Tá tudo Os bichos estão espalhados Pra tu Com a tela Vamos pra cá Seguindo esse rumo aqui Tem algum bicho por aqui? Tem um poiquinho 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 Tá Guardar você na memória Poiquinho Vou aproveitar e vir pra cá Que tem um piteirinho da Kiara ainda Tem um ice triker aí Que loucura Onde é que eu tava mesmo? E agora? Tava por aqui Não tava É o carro Não me levantou Ah o piteirinho ali Tá de pé Tamou já Beleza Levar pra cá Não assusta Galimimos Ah vai gostar Ele não é todo amarelinho Mas ele é amarelinho Com pretinho Acho que tá bom Opa Não Levanta Alçauro Aqui era pra ter os bichão Quero Necapteco Tinha visto O que é isso? Vê tiranos Alpha É É Ai Estolinha Tem um Ushu Eu gosto de Ushu 1120 Excelente Morde Morde Ué Leg Morde Não pega Torpo Caiu Acho que o da borboleta vai subindo Pera Porque os bichos demoram a cair Não Esse aqui caiu direto Só porque eu falei Tem Prime Não Não Mas tem um Megaté Um Megaté Um Paracetário Isso Rapaz Paracetamol no comando Meu Deus A borboleta da Ré Pra estacionar lá na Constituição Olha que fofão O que é isso? Mosquito Ah Mosquito Ah não Tá bom? Pera Para A borboleta Tá o piteiro batendo no bicho Vé E agora? Ah Tem um pós-nariz Graças a Deus Tá Mas É perigoso Caraca Esse bicho não brinca serviço não Pera aí Eu já te mordi Vé Que loucura Ah vai Piteiro Ah Bate nele não Tá Deixa ela quietinha aí É esse aqui Prime Olha que bonitinho Ela é azul Cianinho Bem clarinho Bem clarinho E ela tem um bumbumzinho Ó Bumbumzinho lilás E as patinhas lilás E a costa dela é lilás Onde fica a cela Pera aqui Ué Ué Miga Tava fazendo sua apresentação Só não precisava levantar assim Olha aqui Olha que luz Olha que luz Olha a cara dulce Tipo Oi Que bom Deixa eu ver Deixa eu ver o negócio aqui Olha a cara dulce Olha a cara dulce Olha a cara dulce Adorei Tá Eu tô com o piteirinho Ixi Eu tinha que ter feito teletransporte Hum Vou ter que levar vocês pra casa Como é que eu faço Tá galera Eu vou levar eles pra casa E eu já volto Chegamos Eu deixei o piteirinho lá Porque né Eu ia levar muito tempo Deixa eu ver aqui Dairy Dairy Bear Dairy Bear Dairy Wolf Ok Dairy Bear Falta fibra Bastante aqui Meu colega Ora 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 Eu não lembro se os são dos que evoluem Mas eu acho que não Acho que não Poça Poça Ah Tem a poção também A gente pode fazer Pera Deixa eu ver se dá né Elemento Ó A gente tem que fazer os bagulho primeiro Pera Deixa eu escrever aqui Tele Pera Puxa Não tem Ah A gente não tem eletrônico Polimer É até fácil De arrumar Mas Ai caraca Eu preciso arrumar E ó Tá Arrumamos isso depois O que eu ia fazer Ah Era Potion Por isso que eu entrei Não era nem isso Potion Elemental Evolution Potion Acho que dá pra fazer uma Quer ver Se não dá não deu Elemental Não não dá É É caro São dos antes de cada A gente tem cem de cada É Pois eu vejo isso Também Opa Pera aí Rapidinho Voltamos Olha o que o bicho vai fazer Puta Grila Bicho não tem o que fazer né Para Por favor Pousa Obrigada Ah não Vai Ô Indominus Você sabe que você estava tão bem posicionado Que eu não sei Como você se prendeu aqui Alô Alô Tô presa Ah Tá bom Continuo presa What Por que que eu não consigo sair Ah Tá bom Tinha alagado Que Meu Se arrependimento tivesse um nome Fica aí Vai Não consigo mexer em você Vai cair Estamos com O negócio do orocinho Aqui Ok Não é senhor amigo Sim Vamos levar Para a boleta Só para Para o chão Tem um piteiro ali Que é azulzinho Com a amarela Mão bonitinho Caraca Ele já corre bem Nenhum peixe pite Pula Ele pula Tem tartaruga Aqui Meu Deus Que tartaruga bonita 108 Já 108 mil Quanto de vida 8 milhões Bom Geralmente o urso Tem pouquíssima vida Olha que bonitinho Cara O urso é meu segundo bicho favorito Depois de rex Não gosto muito de gigante Por causa da speed dele Mas Que isso Flores Ah não posso vir para cá Esqueci aqui da leg Volta Tem um Ah não Mas a gente não vai conseguir matar isso agora Vai Bora tentar Vai que a gente consegue XP Novamente Os resident spots Estão onde? No bicho que eu não estou usando Chega na bocada Chega Ixi Esse que aconteceu é meu Tipo no natal A gente mata ele Mas a gente mata Ainda não? Quanto de vida você tem? Ah Vai morrer já Já entre acho Eu estou pegando fogo Eu estou perdendo vida É Estou perdendo vida sim Ué Ah não Pera aí amigo Você estava para morrer? Você estava para morrer ainda? Morreu Não falou que morreu Mas morreu Ah meu Deus Tá Eu sei que você gosta muito de mim Mas não precisava Me dar um abraço cara Não estou carente Tá Resolvido Melhor daqui ter que farmar o corpo desse bicho Vai Para o desse Grande Aí ele andando Que loucura Não Não Isso Olha um parasauro Robot Estou com medo de arriscar Porque né Quanto de vida você tem? Ah Lagou O que? O que? Hã? Mentira que caiu o server Não acredito não Não consigo nem upar o urso sem cair o server Meu Deus do céu Olha caiu o réu oficial Não consigo Então é isso pessoal Espero que tenham gostado No próximo episódio vou deixar o urso no level máximo Mas espero que tenham gostado E como o servidor caiu Eu vou ter que voltar daqui a pouquinho Então nos vemos no próximo vídeo Valeu Falhou E como o servidor